Música Meu caro vestibulando, minha cara vestibulando, aqui seu professor Guilherme Lemos da disciplina de atualidades. Curso, você já sabe a nossa marca registrada, curso online humanas em foco. Steve Jobs, vocês conhecem muito bem, fundador da empresa Apple, uma das empresas com maior valor de mercado hoje no ramo da informática, enfim, que faleceu em 2011, vítima de câncer no pâncreas. Ele tem uma frase que eu acho muito bonita e eu gostaria de utilizá-la para iniciar este momento e, sem dúvida alguma, iniciar o ano de 2016, tá certo? Ele diz o seguinte, todo sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Vou repetir, todo sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, se as coisas não saíram tão bem quanto você esperava em 2015, renove suas esperanças, não tenha medo. O próprio Reed Hastings, o fundador no Netflix, tem outra frase que eu gosto muito, que também me conduz muito. Com relação a de Steve Jobs, eu confesso para vocês que eu tento sempre me guiar através de metas, objetivos, inclusive sonhos alcançáveis, sonhos palpáveis, tá certo? Reed Hastings diz o seguinte, temos que equilibrar o nosso medo de errar com a nossa ambição de mudar o mundo. Eu sou um profissional muito preocupado com as nossas aulas. O educador tem que se preocupar muito com a aula que produz. Tanto que hoje eu só trabalho com a disciplina de atualidades nas instituições particulares. Eu trabalho com a minha disciplina de formação, com a minha disciplina de competência, que é a geografia na esfera pública, eu sou funcionário público também, mas na esfera particular há uma demanda, galera, crescente por aulas de atualidades. Por exemplo, se você vai a uma faculdade, a uma universidade, você tem essas universidades e faculdades muito preocupadas com a avaliação de desempenho dos estudantes do ensino superior, o ENAD. E estas instituições têm uma necessidade de aulas de atualidades para seus educandos muito grande. É tanto que hoje, já o ensino em algumas faculdades dá disciplina optativa de formação geral. Então, atualidades está hoje no ensino superior. Se você vai a um cursinho que trabalha na perspectiva dos concursos públicos, você também vai encontrar exatamente o que eu estou lhe dizendo. Você tem a disciplina de conhecimentos gerais, questões contemporâneas, que é cobrado nos mais diversos concursos públicos. E quando você vem para a esfera do ensino médio e cursinhos pré-vestibulares, você tem turmas para vestibulares tradicionais, vestibulares mais regionais, e você tem, lógico, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, galera, que também trata de assuntos atuais, praticamente em todos os enunciados das questões, bem como diante da proposta de redação. Geralmente, o tema, vocês sabem, se ampara no bojo de temáticas da atualidade. Então, galera, o que eu gostaria de dizer para vocês é que hoje eu me dedico único e exclusivamente para essa ferramenta. Então, a minha ideia é de que menos é mais. Ou seja, reduzindo um pouco essas aulas, as que eu tento proporcionar aos meus educandos, eu vou fazer com uma qualidade de vida e a tentativa de te oferecer uma qualidade de aula ainda melhor. Está certo? Então, é óbvio, nós nos preocupamos com isso. O Humanas em Foco é muito antenado às novas mudanças. Então, o medo de errar, ele existe. Eu tenho medo de errar. E o erro na minha profissão custa muito caro. Mas, ao mesmo tempo, esse medo de errar me dá o subsídio necessário para tomar todo o cuidado com relação ao planejamento das nossas aulas. E a ambição, é óbvio. Lembre-se que essa ambição aqui proferida é uma ambição positiva. Não é uma ambição negativa. Não é uma ambição, lógico, quanto mais jovem eu tinha a ambição de mudar o mundo. Quem não tem aquele ímpeto revolucionário? Hoje, eu tenho a ambição de mudar o mundo. Mas eu quero iniciar isso mudando a tua realidade, mudando a realidade da minha família, mudando, num primeiro momento, talvez, esse mundo um pouco mais particular, para, aí sim, poder projetar esse trabalho para algo mais externo, ampliando, assim, os horizontes, tá bom? Então, galera, todo sonho que você deixa pra trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E eu quero que você construa o futuro alcançando cada um de seus sonhos, tá bom? Então, galera, hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês um tema forte. A gente já vai começar o ano rochedo. Aqui é assim. A gente já vai começar o ano padrão. Então, eu quero trabalhar com vocês quatro aulas que eu já planejei. A primeira, vessa sobre o Zika vírus e os casos de microcefalia no Brasil. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês esse estado de emergência em saúde pública no qual o Brasil se encontra. Depois desse momento, eu quero trabalhar com vocês sustentabilidade, pegando como fato da atualidade a tragédia em Mariana, Minas Gerais. Terceiro encontro, nós vamos trabalhar o Pray for Paris, ou seja, os atentados em Paris e o grupo radical sunita, Estado Islâmico. Tem novidades sobre o mesmo pra vocês. E, por último, trabalharmos a conferência do clima COP21 e observarmos o que de novo. Quais acordos na área do clima foram versados, está certo? Tudo isso para garantir a você o máximo em informações, mas sem dúvida alguma, esses dados, essas informações, só tem valor se nós conseguirmos fazer uma interpretação e darmos um embassamento teórico correto a essas temáticas, tá bom? Vamos começar com a questão da saúde pública, Zika vírus e os casos de microcefalia no Brasil. Hoje, vamos com calma, a gente vai falar sobre o Zika vírus, tá certo? Vamos fazer a construção paulatina em torno do conteúdo, tá certo? Para isso, nós necessitamos de uma terminologia, nós necessitamos de uma conceituação para assim nós buscarmos a contextualização, enfim, e todos os conhecimentos aí inerentes à temática. Galera, se vocês pesquisarem, por exemplo, nesses programas que a National Geographic realiza, você tem aquelas aulas, perdão, aqueles filmes, aqueles documentários que não deixam, né, de ser uma aula aí audiovisual, em que eles falam sobre os hábitos dos animais selvagens, não é isso? Quem não assistiu? São muito conhecidos, esses vídeos. E, geralmente, você tem vídeos um pouco mais curiosos, que tratam da questão do top 10, por exemplo, os 10 animais que mais matam seres humanos por ano. vocês sabem que você tem um ranqueamento dos 10 animais que mais matam seres humanos durante o ano. Então, eu trouxe para vocês o décimo, o quarto, o segundo e o primeiro. Tá bom? Se vocês, por exemplo, pesquisarem em outras fontes, por exemplo, sites voltados para a questão da biologia, sites voltados para a questão da química, enfim, muitos professores na internet tentam trazer um pouco dessas curiosidades, a própria é super interessante e por aí vai. O décimo colocado é o hipopótamo, o quarto, o crocodilo, o segundo, a cobra-naja e o primeiro colocado, como o próprio professor Paulo Jubilu da Específico Online Biologia Total diz, vindo diretamente do inferno, os mosquitos, não é mesmo? Os mosquitos, eles são os animais que mais matam seres humanos por ano, milhões, tá certo? É óbvio que existe um mosquito em específico que mata mais, mas vocês sabem que o Aedes aegypti entra nesse contexto e hoje o inimigo número um do Brasil, o nosso maior inimigo não é a presidente Dilma Rousseff, tampouco a música metralhadora da banda Vingadora, não, 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 não. O nosso maior inimigo trata-se de um mosquito, um mosquito que é vetor, um mosquito que é transmissor de três viroses, o hospedeiro intermediário da prima da dengue oriunda da Tanzânia, a febre chikungunya, sica, ok, oriundo aí de Uganda na África e eu tenho a dengue. Lembrem-se vocês, é óbvio, eu busquei essas informações em alguns repositórios, de que a febre chikungunya e a zica são viroses com evolução benigna. O que é que significa isso, Guilherme? São doenças, são viroses com progressão autolimitada, tem um período de incubação bem definido e um período de manifestação dos sintomas também bem definido, mas que paulatinamente essas viroses podem ser combatidas, ou seja, elas não matam, enquanto que a dengue, esta sim, pode matar, porque ela possui uma fase hemorrágica, como todos sabem. Então, não esqueça, galera, febre chikungunya e zica evolução benigna. dengue, fase hemorrágica, pode matar. Ok, lógico, nós estamos falando sobre zica. E hoje, no Brasil, de acordo com o ministro da saúde, o senhor Marcelo Castro, nós estamos com um alerta máximo, não só de acordo com o ministério da saúde, como este alerta máximo também foi emitido por parte da Organização Mundial da Saúde, através de sua secretária Margareth Chan. Qualquer brasileiro minimamente informado se envergonha da situação na qual nós nos encontramos. Um mosquito que hoje é responsável não só pela dengue, mas por outras duas viroses, e em relação a uma dessas viroses, nós temos um surto de casos de bebês que estão nascendo com um crânio menor do que seu tamanho normal. Nós temos aí o surto de casos de microcefalia. O que chama atenção, galera, é que essas viroses estão se transformando em viroses endêmicas, ou seja, se acostumem com as mesmas. mudanças, porque até nós possivelmente conseguirmos erradicá-las, meu amigo, tem um tempo. É médio e longo prazo. E nós temos um alerta emitido para mudanças prioritárias agora. Tá bom? Então eu gostaria de fazer uma análise em torno do Zika vírus. Tá certo? Primeiro, galera, vamos falar um pouco sobre a origem do mesmo. Tá certo? Primeira coisa que você deve se lembrar, Zika vírus, continente africano, Uganda, 1947, final da primeira metade do século XX. Cientistas conseguiram identificar um vírus entre os primatas, os macacos, que era transmitido através de relação sexual e pela picada de mosquitos irmãos de um velho conhecido, Aedes aegypti. Tá certo? Então, galera, lembre-se vocês, entre os primatas eu tenho a transmissão através de relação sexual e pela picada do mosquito o modo de transmissão. Outro modo de transmissão, correto? Uma coisa que eu queria que vocês observassem é que a Organização Mundial da Saúde ela coloca que o modo de transmissão do vírus Zika é vetorial. É através da picada do mosquito. Mas nós devemos nos lembrar que já há muitos médicos e laboratórios que colocam inclusive um caso em São Paulo de que o Zika vírus pode ser transmitido também através de relação sexual entre humanos. E aí nos preocupa a situação porque o carnaval está chegando e o carnaval pode ser um período de maior disseminação do mesmo. Tá bom? Então galera vocês podem me perguntar Guilherme eu recordo que ano passado principalmente em 2014 eu estudei muito o vírus ebola e eu me lembro que o vírus ebola eu tive um paciente zero uma menina de dois anos guineana que foi contaminada ao se alimentar de um fruto que havia sido contaminado pelo morcego frutívoro o hospedeiro natural do vírus ebola esse vilarejo da guineconacre chamado gequedo ficava às margens do rio ébola tanto que o vírus ebola foi batizado obviamente com o nome deste rio e aí você pode me perguntar naquela época a organização mundial da saúde pontuou paciente zero essa menina guineana de dois anos no caso do vírus zika guilherme há um paciente zero galera de acordo com a organização mundial da saúde não é possível precisar esse paciente zero o que eu quero que vocês compreendam é que o homem o homem se tornaste um hospedeiro acidental pós 1947 em algum momento nesse ciclo harmônico entre macaco e vírus o homem deve ter sido infectado creio eu óbvio não através de zoofilia não literalmente não creio eu que o modo de transmissão sem dúvida alguma pela picada do mosquito hoje sabe-se 14 países estão enfrentando uma epidemia da zika vocês devem se lembrar que eu tenho histórico na África no leste da Ásia na região ali do sudeste asiático ilhas do pacífico e América Latina a tal ponto que na América anglo-saxônica já há casos nos Estados Unidos já há casos na América Latina do México até o extremo sul da Argentina de acordo com especialistas as únicas exceções serão o Chile e o Canadá e aí você pode me perguntar por que galera nós estamos falando de que? de viroses então vocês sabem que a questão da virose para ela se disseminar principalmente a questão do fator vetorial eu tenho algumas condições que são propícias então eu tenho nessas regiões mais afetadas verões escaldantes eu tenho aglomerados populacionais eu tenho condições sanitárias muito frágeis não há realização de uma coleta de esgoto como se deve então eu tenho um ambiente todo favorável para a disseminação do vírus lembre-se vocês que outro fator muito relevante e que nós devemos sem dúvida alguma considerarmos é que o zika o zika essa doença ela não se estabelece apenas na questão da floresta quando eu falei da origem continente africano 1947 em Uganda ele foi identificado na floresta de zika que fica neste país então você já sabe porque o vírus foi batizado com esse nome uma homenagem uma lembrança em relação a floresta de mesmo nome onde o vírus foi identificado então muito legítimo nesse contexto mas o que eu quero que vocês recordem é que essa doença ela não é típica de espaços rurais de áreas florestais hoje essas viroses são típicas de grandes centros urbanos porque é justamente onde eu tenho aglomerados populacionais condições sanitárias frágeis péssima coleta de esgoto e todas aí oferecendo um ambiente propício para a disseminação do mesmo tá certo? então não recordem homem não esqueçam perdão homem hospedeiro acidental pois bem agora eu preciso passar um pouco para vocês a questão do quadro clínico né eu tenho absoluta certeza que muitos alunos que estão acompanhando agora podem até já terem sido infectados pelo zika e aí você vai se lembrar até para que você melhore um pouco o vocabulário se é que isso é possível eu sei que vocês são muito bem preparados mas eu gostaria aqui de tentar contribuir um pouco com relação ao vocabulário por exemplo quando nós falamos dos sintomas ligados ao zika você se lembra do que? bom dor de cabeça uma febre baixa que pode evoluir para um quadro de febre alta eu tenho dores no corpo dores nos olhos manchas vermelhas o cara fica todo papocado né cheio de manchas vermelhas coceira não é mesmo? enfim dores no corpo dores nas articulações e por aí vai eu gostaria de tentar melhorar um pouco isso por que não utilizar um vocabulário um pouco mais técnico um pouco mais médico por exemplo febre baixa dor de cabeça artralgia hiperemia conjuntival e exantema maculopapular Guilherme tudo bem febre baixa que pode evoluir para um quadro de febre alta 38.9 graus ok dores de cabeça também tranquilo o que seria artralgia? as dores no corpo as dores nas articulações hiperemia conjuntival as dores nos olhos não necessariamente galera a hiperemia conjuntival ela faz como por exemplo a conjuntivite que nós conhecemos de liberação de secreção muita coceira na realidade o que nós sentimos é uma vermelhidão na região dos olhos e um peso na região tá certo? então eu tenho a hiperemia conjuntival e o exantema maculopapular são as manchas vermelhas ok? que ficam presentes aí na pele que por sinal demoram né? lembre-se vocês que assim que você é picado pela fêmea você obviamente não apresenta esses sintomas há um período aí entre o momento da picada e a manifestação dos sintomas que vocês conhecem muito bem como período de incubação no caso desse vírus são de quatro dias a partir do aparecimento dos sintomas dois a sete dias e aí obviamente você usa um paracetamol e a doença paulatinamente deve aí se extinguir apesar de relatos de que o exantema maculopapular ainda permanece por muito tempo na pele inclusive pessoas têm problemas no sentido de dizer que essas manchas sequer saíram totalmente aí do corpo necessitando inclusive buscar enfim o diagnóstico de especialistas como dermatologista tá bom? então galera essas características em relação ao quadro clínico é interessante o prognóstico nós já citamos doença viral evolução benigna progressão autolimitada período de incubação quatro dias manifestação dos sintomas dois a sete dias geralmente os meus alunos eles colocam assim Guilherme a minha preocupação por exemplo quando eu vou realizar uma produção textual sobre esses temas reside no início como eu vou começar a minha redação e principalmente ao final quando eu tenho que propor as propostas de intervenção as PIs e elas têm que ser cada vez mais específicas e geralmente eu devo pensar essa solução no campo macro o que o governo pode fazer então de cima para baixo mas eu tenho que pensar também nas soluções na escala micro o que significa isso? o que pode ser feito por parte da sociedade de baixo para cima então eu gostaria que vocês se lembrassem de alguns toques que eu vou te dar agora com relação a questão macro governamental pessoal eu enfim eu não sei se eu já tive a oportunidade de dizer a vocês mas eu moro na região do Cariri centro-sul do estado do Ceará com muito orgulho apesar de ter nascido em Osasco São Paulo eu vim para o Nordeste aos 12 anos nessa migração de retorno que é tão comum então eu costumo dizer que eu sou paulista de nascimento mas cearense de coração porque foi aqui que eu me estabeleci foi aqui que eu consegui me formar foi aqui que queira ou não eu aprendi muitos valores que eu julgo tão necessário para um ser humano então eu gostaria de colocar para vocês que aqui na região do Cariri nós estamos enfrentando problemas muito graves num determinado município chamado de Crato a princesinha do Cariri nós estamos enfrentando uma situação que preocupa muito mas preocupa muito galera pensa com carinho os agentes de endemias estão em greve há 90 dias os protestos vão desde reajuste salarial que não ocorre há 3 anos pedindo melhores condições de trabalho no que diz respeito aos EPIs equipamentos de uso individual os equipamentos de prática individual enfim e eu tenho também além da questão do reajuste salarial o próprio problema de transporte na perspectiva de que a visita desses agentes de endemia são dificultadas porque não há transporte que os leve aos ambientes mais afastados principalmente às zonas rurais e por incrível que pareça os representantes o governo na figura por exemplo do prefeito que aqui eu não estou fazendo uma crítica incisiva a pessoa do prefeito sabe-se lá quais são os motivos ainda participa de encontros com o ministro da saúde Marcelo Castro se comprometendo a combater essa epidemia poxa é muito contraditório para não dizer hipocrisia o que está acontecendo no país nós estamos diante de uma epidemia que cobra por parte do governo mecanismos imediatistas nós precisamos de soluções se não integrais paliativas mas que sejam realizadas logo como por exemplo o que poderia ser feito de maneira macro estão se iniciando primeiro o maior investimento em pesquisas científicas para a produção de uma vacina específica que nós ainda não temos e que vai levar tempo por isso que eu disse para você meu caro que as viroses são endêmicas elas permanecerão por um tempo no nosso espaço sequer enfim de acordo com alguns especialistas podem ser erradicadas hoje se pensa primeiro no controle para depois pensar numa erradicação de fato então a primeira coisa que você deve se lembrar investimento em pesquisas científicas para a produção de uma vacina específica graças a Deus o Instituto Butantan está realizando a pesquisa com as vacinas em roedores e aí é outro tema polêmico que a gente deve trabalhar o uso de animais em experimentação científica principalmente na questão dos roedores que são animais de reprodução mais rápida então os testes estão sendo feitos mas demanda tempo 3 a 5 anos está certo? além disso nós precisamos de uma verdadeira força-tarefa além dos agentes de saúde dos agentes de endemias nós necessitamos também da defesa civil então o governo federal fará uso do exército o exército é um importante aliado capacitado pode nos garantir também um combate eficaz aos locais né as áreas aí onde nós temos os criadouros nós precisamos realizar a eliminação dos criadouros tá certo? além disso pessoal além disso nós sabemos que a resposta às vezes do poder público a essas famílias é muito lenta nós observamos que nós temos um colapso em relação à saúde pública não só na questão estrutural nós também temos um problema de ordem a oferecer esses medicamentos mas além dos medicamentos e além da questão enfim infraestrutural nós precisamos dos recursos humanos que são tão importantes não é mesmo? então galera na escala micro nós temos aquelas coisas ainda enfim clichês mas que nós devemos realizar comentei eliminação dos criadouros dos locais que possam acumular água uso de repelentes colocar telas nas portas e janelas por incrível que pareça não matar sapos e lagartixas porque o mosquito faz parte da cadeia alimentar destes animais tá certo? o uso enfim durante o dia principalmente de roupas que cubram os braços e as pernas não é mesmo? até porque todo todo ato que visa prevenir-se em relação a essas doenças é muito importante nós percebemos que nós estamos pagando um preço caro por investirmos demais em uma medicina curativa e que se gasta muito e muito pouco na chamada medicina preventiva tá certo? tá bom galera? você pode me perguntar Guilherme até o presente momento tudo que você me falou tudo que você me falou é não me gerou nenhum espanto enfim um zika vírus uma virose enfim desconhecida ainda mas que está passando por estudos vocês se lembram que muitos cientistas muitos pesquisadores abriram mão das festas de natal e ano novo para se debruçar em torno desse vírus para conhecê-lo melhor suas particularidades enfim mas iria passar esse período iria passar nós iríamos sofrer aí enfim um período até encontrarmos uma vacina de fato meus guerreiros o que eu trabalhei com vocês até agora foram as características básicas e alguns dados em relação ao vírus zika nós vamos iniciar nessa parte 2 já já vocês terão acesso a essa aula os casos de microcefalia no Brasil e aí nós vamos fazer as considerações realizando as pontes entre o vírus e sua possível relação com os casos de microcefalia tá bom então te aguardo no nosso próximo encontro tá certo humanas em foco aprender ficou mais divertido um abraço tchau 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 tchau